O Bérgson tenta de longe! O Bérgson que é o cara do momento no futebol do norte do país, Gaúcho de Porto Alegre, já deu a sua. Alessandro, bola para correr, a condição é legal. Damião dominou por cobertura, vai pintar, pintou golaço! GOOOOOOOL do Inter Nacional! Do D'Alessandro, posição do Leandro Damião, domínio perfeito, visão do goleiro, Damião. E a galera curte em chamá-lo de... Sacha na frente, a posição legal do Damião, bateu, pegou uma... É a bafa do Inter para cima do Paissandu, tomando um... Bola para o Inter, olha o espaço que tem o William Potker, dá velocidade nas costas do Peri, no fundo cruzou de perna esquerda, quase foi gol! Ele quis cruzar ou quis surpreender o goleiro? Vamos ver. Autorizado, levantamento na grande área para o Cuesta, a bola vai sobrando para o Sacha. Melhor para a defesa do Paissandu. No domínio, no giro. Edenilson de primeira, a bola é boa. Potker no cruzamento com o pé direito. Impediu na frente, não recebeu. A bola vem sendo colocada, trabalhada pelo meio, Nando Carandina. Não foi feliz, não. 34, cruzamento na grande área, Diego Ivo pegou, largou o goleiro, a bola para o gol! Gol do Paissandu! Bergson, um artilheiro de jogo. A repetição do lance, Diego Ivo subiu sozinho, Danilo Fernandes... E o artilheiro do time Bergson estava ali, na frente do goleiro. Colocando a bola para o fundo do gol. Chegada com mais perigo do Paissandu, foi com o gol dele. Teve direita a dancinha. Acelera pela direita. Vai para cima do peri, pé esquerdo, cruzamento, a bola veio por baixo. Rebote de D'Alessandro Damião! Gol do Internacional! Aproveitou a falha do Fernando Lombardi, ganhou um presentaço! E aí entregou para Leandro Damião. Sem desfazer o seu segundo gol, o segundo gol do Inter. Festa do Guto Ferreira, festa dos colorados. A esquerda, o cruzamento na grande área, na segura-trava e Damião! Marcão, o Milanese, o goleiro. Potker, bola para a dupla da Alessandro e Damião. E o rebote pegou com o pé. Contagiante. D'Alessandro, bola na grande área! D'Alessandro para a cobrança, bola curta na grande área. Tentativa do Cuesta. Melhor para a jogada com Damião. Na tabela com... Tudo de primeira, Edenilson. Damião, que jogada! Edenilson! Para o Internacional. Bola foi para trás, Wendel recebendo. A esquerda, marcado pelo Ayrton. Levando para o fundo, cruzamento à meia altura. Bola recuada, Edenilson recebendo. D'Alessandro. Bola na frente para Edenilson. Indo para o fundo, cortou para a perna direita. Levantou na grande área, Damião. Diz pela esquerda, Wendel está passando. Sacha prendeu, dominou. Avança demais. Sacha de longe. Deu rebote, o goleiro Marcão Milanese. Potker! Na grama e o goleirão quase tomou. Leandro Damião. O homem dos. Levantamento feito na grande área para o Klaus. O goleirão saiu mal! Gol! Do Internacional! Vem fazendo os seus gols na Série B. Sempre de cabeça. Marcão Milanese. E aí facilitou a vida no zagueiro, que é bom nessa jogada. Bom na bola aérea. Toda a rede. O Internacional amplia o placar nessa segunda etapa. Gol de cabeça de Klaus. A cara do gol, ele, a bola. E o goleiro demorou! E o árbitro diz que nada houve. O uruguai, o Nico Lopes, você revendo o lance. Posição era legal, marcado pelo Lucas Taylor. Vamos ver o lance, Batista. Eu acho que primeiramente ele puxou. Vamos conferir essa chegada do Wellington Júnior. Pênalti. Ele puxa no primeiro momento, passa na frente. Rodrigo. Sendo na décima quarta colocação. Toque de cabeça! Gol do Paissandu! Wellington Júnior ganhou por cima. Mais o segundo gol, papão, aqui no Beira-Rio. Wellington Júnior. Por cima do Claudio Vinc. Não deu para o Danilo Fernandes. Foi para o Paissandu. É bem do estilo aquele que prevíamos que... Obrigado.